Então galera, iniciamos daqui mesmo né, segunda parte aí da catacumbas ali né, porque ficou meio que complicado. Ai otário, tô explicando aqui pros caras você. Ah! Descarrega logo um pente logo em você. Eu não posso sair pulando que eu posso me dar mal né. Coletezinho, eu tava explicando que ficou muito longa a primeira parte, então eu resolvi fazer essa fase em duas partes. Cuidado rapaz, correr com arma pode ser perigoso. Esqueço dali do abate agora que o Bolsonaro lançou hein. Tô vendo. Não se mexe. Não se mexe. Não se mexe. Ah não acho que eu tenho que ir. Entrei por ali. Tá bom a gente velho. Ah tá. Nossa, eu ouvi o barulho deles andando. Catacumba. Que isso, mano. Tem alguém atacando. Ah, tá atacando granada velho. Tá vendo? Eu não posso abrir na cara não, galera. É que eu falei, eu quero adiantar... A parada, mas não dá velho. Escatando granada aqui. Aqui os caras estão atacando granada. Olha lá, tá caro já. Eu não vou abrir na cara não, galera. Cadê o cara, velho? Tô vendo aqui o bracinho dele Aqui, ó Os caras querem me dar trabalho Cara, esses querem fazer Só que tem um que tá de granada, né, velho? Se expõe aí, otário Hum... Nem queria Engraçado, tinha um dois Tinha um que tavam tacando granada aqui Sério mesmo? Hum... Vai vir mais, não? Vamos lá Hum... Distraidão, ó Há tempo de eu trocar de armamento Tudo Tiro gostoso Tiro gostoso Tiro gostoso Tiro gostoso Bonito esse quadro, hein? Tô preocupado com... Com os caras aí, velho Puta merda, mano Puta merda, mano Achei Estão bem... Bem plantadinho, né? Essa granada aí, cara Essa granada aí, cara Ela é perigosa Até de bater em você, mano Matou O cara que tá em cima Tem um cara que tá em cima e um cara que tá aqui embaixo, ó O cara tá bugado ali, velho E aí E aí E aí E aí o cara não tava ali velho juro mas fazer o que né essa catedral aqui é maneira mano esse cara fugiu da onde velho puta 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 Não! Eu acho que eu matei todo mundo, né? Hum... Mas ok Tá lá Agora... Nossa, olha só essa fase como foi longa Eu tive que dividi ela em dois vídeos Porque eu passei a primeira fase e não apareceu o memory card Já no site Profilo T3, cada vez que eu salvava eu fazia um episódio Aqui não dá não, velho, muito longas as fases Beleza galera, deixa o like aí, tamo junto Não esqueça de compartilhar, isso ajuda muito E comenta galera, eu gosto que vocês comentem Quando vocês estão comentando Porque aí eu vejo o feedback que vocês estão curtindo Entendeu? Quiser dar dicas também É... Vai ajudar a melhorar o conteúdo do canal, né? O canal é construído por dicas, né? Por dicas dos inscritos, né? E... É assim, vamos tocando o barco, né galera? Tamo junto, até o próximo vídeo Vou ali e já volto com o próximo vídeo Tchau